Você estava nos falando sobre a importância da espera, do esperar. Então, o que eu queria perguntar é, por que essa espera? Por que alguém tem que esperar? Tanto assim, por que não pode ser sem ter que esperar por muito tempo? Obrigado. Eu não falei em esperar por muito tempo. Eu estava falando de esperar como uma qualidade. Não como tempo. Eu estava apenas falando de esperar como uma certa qualidade dentro de você. Não de quanto tempo você esperou. Você está inquieto. Você está inquieto e espera por mil anos. Isso não adianta. Você está inquieto e está esperando por dez mil anos. O que isso significa? Isso não significa nada. Significa apenas que você está perdendo o seu tempo. Esperar enquanto uma qualidade que você simplesmente espere. Você só pode esperar por alguém ou por algo quando você não pensa muito em si mesmo. Se você é absolutamente nada, você pode esperar por qualquer coisa. Se você pensa muito em si mesmo, você não consegue esperar por nada nem por ninguém. E você verá quanto mais educadas as pessoas se tornam, quanto mais ricas as pessoas se tornam, elas não podem esperar. Você já percebeu isso? Você já percebeu isso? E se você não pensa muito em si mesmo, quem não pensa muito em si mesmo, pode simplesmente esperar. E se você entendesse a proporção de quem você é nesta existência, você saberia que não existe outra maneira a não ser de esperar. Agora mesmo, quando eu disse uma proporção, você é uma partícula comparada com o cosmo, não é? É melhor você esperar? Se você não souber como esperar, você não saberá nada, porque sua proporção em relação à existência é muito pequena. Não há nada que você possa fazer. Existe algo que você possa fazer? Se você pular de um lado para o outro, o que você ganha? Você não ganha nada. Você pode desenvolver uma hipertensão, mas você não vai ganhar nada mais além disso. Portanto, não estou lhe pedindo para esperar. Simplesmente não há mais nada a fazer. Não é minha ideia que você deve esperar. Se você pudesse ir pegar, eu diria, vá pegar. Você não pode ir e pegar, então é melhor você esperar. Se você for muito rico e capaz, você irá até a loja e vai conseguir o que deseja. Se você é pobre, o que você faz? Você vai e espera na frente da loja de venda de grãos. Eles dizem que abrem às dez horas. Eles sempre só abrem às doze e trinta. Mas você espera com uma sacola na mão. Porque se você não esperar, terá cem pessoas atrás de você, você vai acabar sendo o último. Você terá que esperar o dia todo. Então, você vai esperar. Por quê? Porque você é incapaz de fazer qualquer outra coisa. Neste momento, olhe para a sua posição na existência. Você é capaz de fazer qualquer outra coisa que não seja esperar? Você é? Estou perguntando. Com referência à existência, você é capaz de fazer qualquer outra coisa exceto esperar? Isso é tudo o que você pode fazer. Pelo menos faça com alegria. Simplesmente esperar. Portanto, esperar não é sobre tempo. Esperar é uma certa qualidade. É uma certa forma de ser. E isso só é possível quando você entende sua proporção na existência. Se você tem ideias esquisitas em sua cabeça, você não consegue esperar. Se você tem uma noção exagerada de quem você é, você não consegue esperar. Se você pensa que é um rei, você não consegue esperar. Quando você vê a realidade de quem você é nesta existência, somente então você consegue esperar. Esperar acontece porque você percebeu a realidade do jeito como ela é. Você não consegue esperar porque sua mente está cheia de fantasias. A percepção naturalmente levará à espera. A percepção naturalmente levará à espera. Amém.